O que é, o que é, clara e salgada Gabi tem um olho, pesa uma tonelada Em sabor do mar, pode ser estreta Inquilina da dor, fora da perileta Na palavra ela vem, refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada cor, james ou mudana Os espinhos da loura, cruel que você ama Amante do drama, vem pra minha cama Pro querer, sempre perguntar-me quem sofreu Eu que me julguei, ó, eu que me sentei Serei um bravo, tendo outra delazinha Se o barato é louco, o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Do que adianta o celular, o meu coração sem mulher A momento, ele é suave, mas é frio e fracável Correu, a letra disse do correta Correu no rosto, o fato do profeta Velho, saia da reta A lágrima de um homem vai cair Essa é sua melhor eternidade Diz que o homem não chora, parou Não vai ter o grupo, irmão Jesus chorou Peguei! Aí! DJ Chacal, levando tudo Uh! Agora na São Paulo, galera! Vai! DJ! DJ! E o Wellington? Como é que é? O que é? O que é? O que é? O cara e solgada Quem se aborda em lá? Inquilina da dor Na calada é lá, vem Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada a cor Bebe zão ou dana Os espinhos da cor Do é que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Sempre perguntar Vem sofrer Eu que me joguei Eu que me senti Serei um trago Todo outro é bem vazio Silvar até louco O processo é lento No momento Deixa caminhar com tudo O caminhão com o celular No coração sem mulher Ele é suave Mas é frio e empracável Errou a letra Que se deu correta Morreu do rosto O pato do calpeta Pelo sai da reta A lágrima de um homem vai cair Essa só é a melhor referência E se o homem não chora Falou Não vai pro clube, irmão Jesus chorou Preguei DJ Chacal Daqui a pouquinho DJ Volta DJ Ayrton Aí Eba positiva Pra quem está apaixonado Traz esse amor Eu quero a galera Eu quero a galera Tudo comigo Vai Esse amor É uma pena que está distante Amor Conversão e eu fiquei Me encontrar na noite Mas o bar Ela não me esclava Amor Amor Quero me encontrar Na sezão que estiver Não importa onde está Quero ficar com você É uma pena que não estás aqui É uma pena que não estás aqui Quero ouvir Vou te esperar Eu não vivo sem você Vou te dar tudo de bom Vou se Vou sempre Esperar Viver sem você Não dá Eu não vivo Sem te amar Vou te dar tudo de bom Vou sempre Esperar Viver sem você Não dá Vem comigo Eu quero o Vigaré Esse amor Não tem malícia É uma pena que está distante Amor Quem sabe canta assim vai Será 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 que essa mina vai voltar pra mim um dia? Será 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 Por quantas coisas em minha vida Viver sem ela eu não consigo Vem Será 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 que essa mina vai voltar pra mim um dia? Será Será Por quantas coisas em minha vida Viver sem ela eu não consigo Vem Traz esse amor Amassa o barro, galera Traz esse amor Amassa o barro, gatinha E todo o rapaz aqui de Passo e Camaragibe Quem tá feliz aí do Passo e Camaragibe Ué Ué Chega a galera e vamos dançar Ué Chega a regueiro que eu vou derronar Vem Derronar pra vocês O melhor do é regueiro O melhor do chocolate Eu quero é cantar Eu quero é cantar Vem comigo Ué Chega a galera e vamos dançar Vem Ué Ué Chega a regueiro que eu vou derronar Derronar pra vocês O melhor do é regueiro que eu vou derronar O melhor do regueiro que eu vou derronar O melhor do regueiro que eu vou derronar Derronar pra vocês O melhor do mergueiro, o melhor do chocolate Eu quero é cantar Chega a galera e vamos dançar Chega o regueiro que eu vou detonar Detonar pra vocês O melhor do mergueiro, o melhor do chocolate Eu quero é cantar Então chega pra cá Se requebrar pra lá e pra cá É pura penalina, muita emoção E mexe com o bumbum Eu quero ver você quebrar Pegue sua gata no meio de salmão Roberto Raspera das versões Então chega pra cá Se liga meu irmão, o que eu vou te falar Eu sou de Maceió, me defendo do meu lugar Mas não dá um sonho igual, é, é, meu irmão A galera do passo mora no meu coração Cadê a galera da mancha? E a galera do comando? Lá, 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 lá emphasis Lá, 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 lá Então chega pra cá Eu quero ver você dançar Esse rec é pra lá e pra cá É pura adrenalina, muda a emoção E mexe com o rumo Eu quero ver você quebrar Eu peguei sua gata com o que do salão Eu sou Roberto Rasso, vela da acertação Então chega pra cá Lá, 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 lá Alô, teu maramé A galera de Bacel, ó, marcando presença E mexe com o rumo 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 E vai ir Vai, 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 vai Eu quero todo mundo clamando aqui Vai, vai Seja na vida de alguém Quero ver Mas não se preocupe ninguém Ele bateu na minha porta agora Hoje eu sentei Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao avance da minha mão Ao avance do meu celular Me liga, amor Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Hoje eu tô com o bom Vamos lá, regreiro do passo Olha, garfinho A galera de Bacel, ó, marcando presença A galera de Bacel, ó, marcando presença A galera de Bacel, ó, marcando presença Uma flor no meu jardim Ao avance da minha mão Ao avance do meu celular Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Hoje eu tô com o bom Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Hoje eu tô com o bom Simbora, galera As vezes na vida já vem O amor demora, chega Mas já se preocupe, meu bem Ele bateu na minha porta Agora Hoje eu sei Ele sempre esteve ali Pra quem me souber buscar Um amor no meu jardim Ao avance da minha mão Ao avance do meu celular Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Hoje eu tô com o bom Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Hoje eu tô com o bom Dá-lhe regueiro Regueiro de verdade Vem aqui no Passinho, camaradinho Olha esse cara Que vai falar de verdade lá Vai, vai É, vai, vai, vai E aí Tô longe de você Mas eu vou voltar no meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar tão perto de você E não sair Mas a vida quis assim Eu vou voltar não só Pra iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom Quem sabe canta? E a gente vai Uma alegria Amor sem fim Pra meu anjo Quero você Perto de mim Perto de mim E a gente vai Dancer no carnaval Uma alegria Amor sem fim Pra meu anjo Quero você Perto de mim Tô longe de você Mas eu vou voltar no meu amor Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Eu quis ficar tão perto de você E não sair Mas a vida quis assim Muita dança vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor Nossa canção de amor Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom Tô longe de você Mas eu vou voltar no meu amor Mas eu vou voltar no meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar tão perto de você E não sair Mas a vida quis assim Canta não só Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer carnaval Uma alegria Amor sem fim Pra meu anjo Com quero você Perto de mim Perto de mim E a gente vai fazer carnaval Uma alegria Amor sem fim Pra meu anjo Com quero você Perto de mim Ready Daqui a pouquinho Do dia eu vou pra Paraná Chegando já Chegando Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim E não sentimento Amor sem fim 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 Eu também estou ficando louco Vem de tudo que eu tinha, também o nada mais Só me resta agora uma solução Vou dar pela do juiz pra te libertar Ei, juiz, senhor juiz Vem, vem de meu menino que ele vai mudar Eu se fiz, senhor juiz Eu preciso de ele, sabe, chega lá Filho pobreza, inocente, vem de meu Apesar de um crime que não cometei O que eu não fiz, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Tentei muito com você, pra você meu filho Você virou as costas, já o que se escuta Sua mãe está desesperada Já pensou até quem se mata Eu também estou ficando louco Vem de tudo que eu tinha, também o nada mais Só me resta agora uma solução Vou dar pela do juiz pra te libertar Ei, juiz, senhor juiz Tem muito meu menino que ele vai mudar Eu se fiz, senhor juiz Eu preciso de ele pra viajar Eu se fiz, senhor juiz Tem muito meu menino que ele vai mudar Eu se fiz, senhor juiz Eu preciso de querer Vamos dançar, galera Vamos dançar, vamos dançar DJ, chino de reggae This is your reggae show DJ, DJ, DJ DJ, DJ Vamos embora, galera Vamos, vamos Estou presidendo a paz Em mim o amor Ação que eu perdi Eu sorri, eu vejo e espero Entre lindos chorando pra ver Ação consegue Espeça e graça Já tá aí, já tá aí Faz o sonho com você Este homem Tudo que eu quero é não morrer de sol O homem que a matou Vem me livre e a me veio Agora só Estou tão só Diz o que fazer Eu só darei Agora só Estou tão só Diz o que fazer Vai, vai, ô, ô Chegou DJ Chacol Travou tudo Tenido e desespero Tudo o que sinto Tudo é uma estrada Eu espero que eu me vou Se tudo vai passar Vai lutar por mim Tudo foi de ciúme Agora só Estou tão só Diz o que fazer Eu só darei Agora só Eu não estou tão só Diz o que fazer É um mistério querido Aí, pega a língua, Alberto Rasta DJ Chacau gravando dinheiro Nessa massa me faz de câmera gira O que é fofinho? Vai! Vamos embora, e depois tá chegando na área Vai passar o meu garoto Outro campo, terra que eu nasci Durou de mim e passaram Vivi muito feio Sinto saudade dos amigos que deixei E das professoras, da história que eu estudei Eu era pequeno, um garoto Eu era pequeno, um garoto E a roça pra ajudar o despai Mas quando fui crescendo, não queria Isso vai sair de novo Não, 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 não Mas se me envidara Sai de novo, não, 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 não Mas se me envidara Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tentei, Chacau Vem, 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 vem Eu era pinto um padeiro Fazia coisa em torta para fazer a limpeza Por isso mesmo agradecia a Deus Aos fãs e a galera que eu desci Saí de cor Passei minha vida lá Saí de cor Passei minha vida lá Passei minha vida lá Passei minha vida lá Saí de cor Passei minha vida lá 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 E não tem culpa aqui da primeira pedra A primeira pedra, a primeira pedra Eles não tem o que correr Não foi lhe dado o direito Isso é chamado cidadão Ele dorme nas calçadas Pois ele não tem morada Sei que não tem quase nada Mas ele tem solução Sim, 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 sim Sei que tudo está errado Sim, 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 sim Mas ninguém quer ser culpado, não Não, 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 não Me diga quem nunca viu Eu vim guardando sem nada Indicente do Brasil Eu vim guardando sem nada Indicente do Brasil Quem não tem culpa aqui da primeira pedra Primeira pedra, a primeira pedra Quem não tem culpa aqui da primeira pedra Quem não tem culpa aqui da primeira pedra Primeira pedra, a primeira pedra Quem não tem culpa aqui da primeira pedra A primeira pedra, a primeira pedra A primeira pedra A rende de chacal A rende de chacal Essa é a conhecida da minha amiga Luana Que tease Quem não tem culpa aqui da primeira pedra Que rulem sendo sinessa Nem apropriado sem nada Também, também, me sujo e não faz pra mim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Um abração forte da minha amiga Luana do Black Já falei que isso eu queria Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai, amor, eu te amei também Isso pujo e não faz pra mim Coitado que você me quis Ai, amor, volte pra mim E eu te dei amor, você não Não aceitou meu perdão Por quê? Ainda? Ai? Ai, só dá? Ai? Ai, amor, eu te amei também Isso pujo e não faz pra mim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eu falei que sofri demais Tentei me esquecer Uma vez que me perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai, amor, eu te amei também Isso pujo e não faz pra mim Coitado que você me quis Coitado que você me quis Ai, amor, volte pra mim Ai, amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais Contra, amor, que eu te quero demais Ai, amor, eu te amei também Isso pujo e não faz pra mim Uh, 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 uh Vamos, simbora, galera Galera pedindo Eu vou com essa música especial Que foi o Roberto, o DJ Que fez a versão pra mim A sucessão, doutora Simbora Vai Vai Vamos, simbora Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pela dança Vamos lá pra ver Lá quando cheguei Foi pedido aqui Na que estava ela E se eu der Lá quando cheguei Foi pedido aqui Na que estava ela E se eu der Vamos lá galera Nos atos só de menos de marzinho Pra dançar Corre pra ver Foi pedido aqui A versão Roberto Rasta E Roberto Marley A voz surta Obrigada de você Na canta presença Vamos lá Pela dança Vamos lá pra ver Vamos lá Pela dança Vamos lá pra ver Lá quando cheguei Foi pedido aqui Lá que estava ela E se eu der Lá quando cheguei Foi pedido aqui Lá que estava ela E se eu der Os atos só que me curtiam assim Pra dançar Corre pra ver O que estava ela E se eu der Lá quando cheguei, me pedi vermelho Lá está na ré, isso até O salto é só que vem curtindo assim Pra dançar, corre pra ver Isso eu não venho a cantar Vamos embora, galera! Galera do passe, que é mais ruim, meu! Oi! 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 Onde é? 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 Mas o tempo passa o mundo, Onde o mundo é uma bola Ei! E vê Viver na academia, eu vou te invadir Vem a goberta por cima e hoje eu te gostei A nova na vida é que eu não vivo quem sou Eu ia pedir pra votar Eu ia chorar por você Eu ia votar de novo Eu ia pedir pra votar Não vou negar, sorpreendi, mas quando você me deu um cora Mas o tempo passa o mundo, o giro muda, é uma dona Viver na academia, eu vou te invadir Vem a goberta por cima e hoje eu te gostei A nova na vida é que eu não vivo quem sou Eu ia chorar por você Eu ia morrer de novo Eu ia pedir pra votar Eu quero mandar um abraço, meu bebê Eu ia pedir pra votar Eu ia chorar por você Eu ia morrer de novo Eu ia pedir pra votar Eu ia cantar Eu ia cantar Eu ia cantando Simbora, simbora Eu fui um homem, seu riso Mamãe dizia, você vai vencer Mais uma vez, mamãe, repetir E no você é tudo pra mim Foi ao seu lado que eu pensei, mamãe Por isso nunca vou te abandonar Quero sempre ter uma manhã, meu lado Sou feliz e afim, estou aqui, mamãe Eu nunca esqueço, você me abandonou E hoje eu sou sucesso Lembro que vi aqui, mamãe, partiu Agora sinto saudade de ti Glória! Foi ao seu lado que eu pensei, mamãe Por isso nunca vou te abandonar Quero sempre ter uma manhã, meu lado Sou feliz e afim, estou aqui, mamãe Eu nunca esqueço, você me abandonou E hoje eu sou sucesso Lembro que vi aqui, mamãe, partiu Agora sinto saudade de ti Um abraço, galera do Matador Glória! Foi ao seu lado que eu pensei, mamãe Por isso nunca vou te abandonar Quero sempre ter uma manhã, meu lado Sou feliz e afim, estou aqui, mamãe Eu nunca esqueço, você me abandonou E hoje eu sou sucesso Lembro que vi aqui, mamãe, partiu Agora sinto saudade de ti A loirinha Vai! Ui, ui! Foi ao seu lado que eu pensei, mamãe Por isso nunca vou te abandonar Quero sempre ter uma manhã, meu lado Sou feliz e afim, estou aqui, mamãe Eu nunca esqueço, você me abandonou E hoje eu sou sucesso Lembro que vi aqui, mamãe, partiu Agora sinto saudade de ti Vem, ui! Ui! Que gay, chapão, gravando tudo aí Ui! 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 Esse mundo de ilusão Por tudo ele passou Sobre o mundo dessa vida Da chegada que chegou Foi menor abandonado Quando o ponto de água amassou Pois ele agradece a Deus Você é um grande vencedor Passa o som e passa o filho No meio da sociedade Nunca quis rolar o que Sempre viveu com a minha cidade Pensa que o cara fica em mão É roberto o raço pra dar as versões Vamos lá, senhor galera do Rio! E a Bijameca faz assim, ó Um grande vencedor Eu tô jogando a cor doleia e doce E a Bijameca faz assim, ó Passa o bolo e do meu amigo e do E a Bijameca faz assim, ó Pense tudo nessa vida Para não faltar Pense tudo nessa vida Pense tudo nessa vida Para não faltar Eu acredito nele, ele é verdadeiro Eu tenho união, ele é o parceiro Chegando, valeu! Esse mundo me ilusou, o tudo bem que passou Esse tudo nessa vida, pra chegar o que chegou Foi menor a dar do mar, o fogo de água amassou Pois ele agradece a Deus, você é um grande vencedor Passa o sonho pra sofrer, no meio da soziedade Nunca quis salvar ninguém, sempre me veio com a minha cidade E sempre o cara me guiou, é Roberto Maçotara das ação E deixa agora, vamos! Eu tô cana, corcolinha, tu eu sou O caçado do filho e do meu amigo, tô Fez de tudo nessa vida, para não faltar O tom de casa, minha, no seu próprio lar Tudo bom, honestidade e o doce, ó Peguei! Em união, ele é sincero e tem muito valor Eu acredito nele, ele é verdadeiro Aqui no Paço Original E deixa agora! E deixa agora! Eu fico todo arrepiado Eu fico todo arrepiado Vamos agora, galera! Bora dançar! Vai! Vai! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente picar Eu te falei, eu bem, eu te falei Você sabia que eu era assim Aí só tem uma noite que não tem mais fim Eu te avisei, eu bem, eu te avisei Não vai ser tão fácil assim Você me deu nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu só te mudo por amor, amor, eu vou curtir a vida Eu quero ouvir! Chora! Parte 1 Jovemuro Quem ajuda Gente saiu Que ajuda Panam Quem naパalos Gente saiu Eu tenho um Música Me template Em barriga Empelha Sejar E H F Pelo meu amor, N, por favor, talvez um dia eu vou pra te procurar. Vamos, Júlio! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente picar. Eu te falei, eu bem, eu te falei. Você sabia que eu era assim, mas sabe a noite que não tem mais tempo. Eu te avisei, eu bem, eu te avisei. Não vai ser tão fácil assim, você me deu nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não tenha me perguntar qual a melhor saída. Eu só te mudo com amor, agora eu vou te tirar a vida. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora, pelo meu amor. Quero e por favor, talvez um dia eu vou pra te procurar. Chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora, pelo meu amor. Quero e por favor, talvez um dia eu vou pra te procurar. Quero e por favor, talvez um dia eu vou te salvar. Quero e por favor, talvez um dia eu vou te salvar. O que é que tu tá nessa? Eu disse não, só custa o cara pra frente O que é que tu tá nessa? O que é que tu tá nessa? O que é que tu tá nessa? Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Peste, peste, gostosas Oi, oi, gatinha Requebra, requebra Gostosas Gatinha Gostosas Oh, 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 gatinha Pra quem tu faz É claro, galera Ninguém chacal gravando tudo Pra quem tu conhece Ninguém chacal É Roberto Marley Lá da barra Vamos embora, galera, vai Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Oh, oh, Leo Gatinha, gatinha Oh, 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 gatinha Oh, oh, Leo Dance, dance Gatinha Mexe, mexe Gostosas Oi, 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 gatinha Requebra, requebra Gostosas Oh, 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 gatinha Oh, 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 gostosas Oh, 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 gatinha Meu amor Olha a galera do braço Chega, chega, chega Alô, Irã Irã, e Jardim do Black Garcinha, garcinha 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 Qual é? Qual foi? O que é que tu tá nessa? Eu disse não só pra escutar. Valeu, galera, você. Vai, vai, vai. Se liga, me laça, leveira, do que eu vou te falar. O negro pra já lhes passou, com muita história pra contar. Ele foi preso no presídio, era para a porta e pra cantar. Hoje tava lindo e sofrido, o original dele vai voltar. Volta pra casa do seu pai, se a galera acertar. E vamos todo se reúne, e o negro pra já vai voltar. Vamos, senhor! E deixa a pau! Se liga, me laça, regueira, do que eu vou te falar. O negro pra já lhes passou, com muita história pra contar. Ele foi preso no presídio, era para a porta e pra cantar. Se liga, me laça, regueira, do que eu vou te falar. O negro pra já lhes passou, com muita história pra contar. Ele foi preso no presídio, era para a porta e pra cantar. Hoje tá magro e deslumido, o regivaldo ele vai voltar. Volta pra casa dos seus pais, e a galera acertar. E vamos todo se reúne, e o negro pra já vai voltar. Qual é? Qual foi? O que é que tu tá nessa? Eu disse que eu só pus que eu tava pra cantar. Ah, ou se só curte pedras. Vamos embora! Como é triste ver a dor de um bar Pelo seu filho vindo pra atenção Não conheço esse bar que quer ver seu filho Jogado pedido nesse mundo rancão A mãe e o pai, pague tudo com os filhos Mas ele é da cabeça e não tem sabe Eu se ligue, meu brother, pra não sofrer O amor de pai e mãe, você não pode perder O amor de pai e mãe, é puro e verdadeiro É o casal perfeito, mas ele é duro É tua joia rara, que Deus lhe ouro Pois isso lá da pessoa, meu senhor Ô mamãe, ô papai, no mundo perdido eu não volto mais Ô mamãe, ô papai, no mundo perdido eu não volto mais Como é triste ver a dor de um bar Pelo seu filho vindo pra atenção Não conheço esse bar que quer ver seu filho Jogado pedido nesse mundo rancão A mãe e o pai, pague tudo com os filhos Mas ele é da cabeça e não tem sabe Pois se ligue, meu brother, pra não sofrer O amor de pai e mãe, você não pode perder O amor de pai e mãe, é puro e verdadeiro É o casal perfeito, mas ele é duro É tua joia rara, que Deus criou Por isso eu agradeço a meu senhor Ô mamãe, ô papai, no mundo perdido eu não volto mais Ô mamãe, ô papai, eu não quero morrer Eu não quero é viver mais Jogou, galera Vai Como é triste ver a dor de um bar Pelo seu filho vindo pra atenção Não conheço esse bar que quer ver seu signo Jogado pedido nesse mundo rancão A mãe e o pai, pague tudo com os filhos Mas ele ergue a cabeça e não quer saber Eu se ligo e me adoro pra não sofrer O amor de pai e mãe você não pode perder O amor de pai e mãe é puro e verdadeiro É o casal que é feito, imagina do mundo É tua história rara e Deus criou Por isso eu agradeço, meu senhor Oh, mamãe, oh, papai O mundo perdido eu não volto mais Oh, mamãe, oh, papai Eu não quero me ter mais Oh, mamãe, oh, papai O mundo perdido eu não volto mais Oh, mamãe, oh, papai Eu não quero morrer, eu quero me ter mais O que é, o que é, clara e salgada Cabe quem o olho pesa uma tonelada Tem sabor do mar, pode ser excreta Infelida da dor, dorada, penduleta Na calada ela vem, repém da criança Firmando o desespero, rival da esperança Pode ser causada cor, velhos ou dana Os espinhos da cor, tu é o que você ama Amor, se o drama vem pra minha cama O querer, sempre perto da me fez sofrer Eu que me joguei, oh, eu que me sentei Serei um prato quanto outra delazinha Silvarato é louco, o processo é lento O que adianta ser moral, o coração sem mulher é água O rei, o peró, o pato, o dor em volta O relógio da capiça e do corre O rei, o resupado, o copeta O velho, a salga reta Calado, o mar de um homem vai cair Essa é só o herói, perguntei Diz que o mundo já não falhou Não vai progôr, perguntei Jesus sou louco O que é, o que é Clara e saudada Cabe, tem um olho, pesa uma tonelada Tem sabor do mar, pode ser restreta Inquilina da cor, porada, perguntei Letra, na palavra, ela vem Refém da vengança Firmando o desespero, rival da esperança Pode ser causada a cor Bebe seu culpano, usa espinho da cor Tu é o que você ama Amor, se o drama Vem pra minha cama O querer, sempre perto da me fez sofrer Eu que me joguei, oh, eu que me sentei Então, serei um pago Como outra donazinha Se o barato é louco Que o processo é lento Não aberto Deixa eu caminhar contra o vento Que aliento, segura o meu coração Se você beberá, oh, ele é suave Mas é frio, implacável Oh, a lenda disse que o poeta Só, correu no rosto O quarto de confeta Velho, saia reta A lágrima de um homem vai cair Essa é só a melhor eternidade Diz que o homem não chora Falou, não vai progôr, perguntei Vocês são os inimigos da galera O chão é o nome do sucesso O chão é o nome do sucesso 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 A lágrima de um homem vai cair O que é o nome do sucesso Música Agora você volta e balança o que eu sentia por outra vez E me dedem a desculpa, sei que estou amando, mas ainda não sei quem, não sei dizer Uma dor que estranha sempre se identifica Você tenta provar que tudo entre nós morreu O boleta sempre vão tomar e o seja que sou eu Música Vamos embora, galera Alô, DJ Boca já tá na área, com certeza, galera Música Eu quero ouvir Eu percebo que o tempo já passa, você diz que não tem graça Te amar assim, foi tudo tão bonito, mas vou evitando o parecido O boleta sempre vão tomar e o seja que está na área, com certeza, galera Ainda não sei, não sei dizer Música 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 O mundo dá muitas voltas e nós não sai daqui O mundo está mudando, o mundo está mudando, o mundo está mudando, o som e se matando, o nosso fim não será assim Música Venha se ligue nesse reggae, que agora eu vou cantar, o som e se ligar, o som e se ligar, vem a curta sua vida, não deixa o mundo se acabar, o nosso clima está perfeito, o nosso povo quer respeito, foi assim que Deus deixou O mundo muda muitas voltas E nós não sai daqui O mundo está mudando Os homens se matando Nosso fim não será assim E venha se ligue nesse regue Que agora eu vou cantar Solte sua mente Solte o seu corpo pra curtir E se liga Venha curta a sua vida Não deixe o mundo se acabar O nosso crime está prefeito Nosso povo quer respeito Foi assim que Deus deixou O mundo muda muitas voltas E nós não sai daqui O mundo está mudando Os homens se matando Nosso fim não será assim Venha se ligue nesse regue Que agora eu vou cantar Solte sua mente Solte o seu corpo pra curtir E se liga Que agora eu vou cantar Que agora eu vou cantar Detona Eu sou a Tia Menta Meu irmão Yuri Demais 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 A primeira vez Me apaixonei por você Foi a primeira vez Não foi um sonho cheiro Me apaixonei por você A primeira vez Me apaixonei por você Me apaixonei por você Me apaixonei por você Foi a primeira vez Não foi um sonho cheiro Me apaixonei por você Garota linda Maravilhosa Pétala de rosa Você é meu céu Meu mar É escondidora Tudo que eu quero Não foi à toa Que eu me apaixonei Me lembra aquele dia Em que nós nos conhecemos Você estava simplesmente linda Linda Menina pazeira Amiga angelical Sua beleza rara Fez eu me apaixonar Eu quero falar Mostra pra todos Que te apaixonar Me deixe pensar O que estou sentindo De mim vou te amar Nem sempre fui assim Minha vida era então E hoje encontrei A gata do meu sonho Zilli Maidale Reggae Me apaixonei por você Não foi um sonho não Enquanto você chega Em minha direção Eu nunca lhe toquei Vejei a isso Nem pensa Eu me apaixonei Foi não sempre Olha Foi amor A primeira vista Não pensei Que aconteceria Não Não Meu amor Eu me apaixonar Eu me apaixonei por você Foi a primeira vez Foi a primeira vez Não foi um sonho Zilli me apaixonei por você A primeira vez Oh Zilli me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Foi a primeira vez Não foi um sonho Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você A primeira vez Oh Oh Me apaixonei por você Foi a primeira vez Não foi um sonho Eu me apaixonei por você Garota linda Maravilhosa Certa lá de rosa Você é meu céu Meu mar É Esse meu tesouro Tudo que eu quero Não foi à toa Que eu me apaixonei por você Oh 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 Me lembra aquele dia Entre nós nos conhecemos Você estava simplesmente linda, linda Oh Menina parceira Amiga angelical Suave linda rara Pois eu me apaixonar Eu quero falar Mostra pra todos que se apaixonar Me deixe expressar O que estou sentindo de lhe vou te animar Vem quem me vê Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL